Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Oi gente, eu sou Rosana Iris. Eu sou Isabel Wittmann. E antes do programa começar, a gente gostaria de agradecer as nossas madrinhas Carolina Ronconi, Letícia Santinon, Lorena Luz, Isadora Oliveira Prata e o nosso madrinho Tiago Maia. E você sabe, né, que pra fazer esse podcast chegar até você, a gente tem diversos custos aqui da produção, além da gente doar as nossas horas de trabalho, né. Então pra isso, a gente pede que se você puder, considere apoiar o nosso trabalho com o nosso financiamento coletivo. Pode ser tanto no Padrim como no Catarse, os dois barra feitos por elas. E lá a gente tem várias categorias, diversos valores, com contrapartidas diferentes. A gente tem a newsletter, tem adesivo, sorteio, programa extra, enfim, um monte de coisa. E claro, se não é possível pra você no momento, você sempre pode ajudar a gente divulgando o podcast, compartilhando aí nas redes sociais e mandando pros amiguinhos que você acha que vai curtir. E também, se você gostar de algum dos nossos episódios e, por um acaso, não quiser assinar o nosso financiamento coletivo, sempre pode também. Agora, né, temos essa tecnologia chamada Pix, né. Pode nos mandar uma gorjetinha pelo Pix. E a nossa chave é bem facinho. É o nosso e-mail, contato, arroba, feito por elas, ponto com, ponto br. E, bom, gente, vocês já devem ter percebido, né, que voltei! É mentira! Isso é uma música de quadrilha, Isabel? Isso é pra ser uma música de quadrilha. Não, velho, acabou a sua música de quadrilha aí. Por favor, porque essa ficou muito ruim, né. É que era pra dizer que nem quadrilha de festa junina quando tem... Olha a cobra! É mentira! É isso, tentei fazer uma quadrilha na abertura desse programa junino. Junino, falhei! Mas, então, gente, pra quem é madrinha, madrinha do nosso projeto, já tá sabendo, né, escrevi na minha última newsletter que eu tô, nesse momento, totalmente focada em escrever a tese, né. É aquela coisa complicada, né, eu preciso entregar o meu primeiro capítulo, o prazo tá apertado. Eu já não aguento mais, ninguém aguenta mais. Mas, foi parte do processo. Fora a tese, nesse momento, eu tô com dois cineclubes presenciais aqui em São Paulo, porque eu tava precisando de um din-din, né. E um deles com a Rosana, né. Rosana, nós estamos aí no Sesc Belenzinho todo mês. Mas os dois cineclubes estão acabando esse mês. Os dois... Um ainda vai ter, enquanto estamos gravando, mais dois encontros. E o outro vai ter mais um, né, esse com a Rosana. E aí, eu vou só ficar trancada em casa escrevendo. Que, na real, já é o que eu tô fazendo, né. Porque quinta-feira agora eu saí pro cineclube. E aí, eu percebi que a última vez que eu tinha saído de casa tinha sido na quinta anterior pro cineclube, tipo... Então, estamos nessa fase, né. E... Não recomendo, mas... Faz parte, né. Acho que... Eu ainda vou ficar meio sumida aqui dos podcasts, mais alguns meses depois dessa participação. Eu tinha falado que ia participar, né. Tinha prometido participar do programa de hoje. Mas... Eu espero conseguir voltar até o fim do ano. Até porque não tem outra opção. Porque é o meu prazo mesmo. Tem que entregar. Então, é isso, assim. Eu peço desculpas pra todo mundo que acompanha o podcast, aí, pela ausência. Mas faz parte do processo. Infelizmente. Depois de cinco anos aí, né. Eu preciso entregar uma tese, né. E... O programa de hoje que eu tinha falado, que eu participaria, porque eu amo fazer, né. Esses especiais que a gente faz todos os anos. É o nosso especial de Dia dos Namorados de 2022, né. Que é o nosso programa anual, com foco nas comédias românticas. Eu acho esses programas divertidíssimos, né. A gente já tem. Vai ficar tudo linkado lá na postagem, né. Como a gente sempre faz. A gente já tem programas sobre as diretoras, que marcaram o gênero. Então, maravilhosa. Nora Ephron. A gente falou sobre Sintonia de Amor, Mensagem pra Você e Julie Julia. A gente tem programas sobre a Nancy Myers, com Operação Cupido, Alguém Tem Que Ceder e O Amor Não Tira Férias. E a gente também falou sobre as atrizes queridinhas da comédia romântica, nos anos 90. Então, a gente começou com a Sandra Bullock. E falamos sobre Velocidade Máxima, Enquanto Você Dormia. E da Magia Sedução. Enquanto Você Dormia é um clássico, né. Sim. E a gente falou sobre a Julia Roberts. E aí, no ano que a gente falou sobre a Julia Roberts, a gente parou de fazer esses programas com trocentos filmes. E a gente começou a falar sobre Só Um, que era uma loucura, né. E aí, a gente falou sobre Uma Linda Mulher, porque é o clássico, né. E ano passado, a gente fez sobre a Maggie Ryan. E foi a nossa chance de falar de novo da Nora Ephron, né. Que a gente fez sobre Harry Selly, que é a comédia romântica perfeita que ela escreveu aí, né. Não dirigiu. E esses dois últimos, o da Julia Roberts e o da Maggie Ryan, eu vi 16 filmes pra cada um. Foi uma espécie de dossiê, porque a gente aborda um filme só. Mas faz um panorama, assim, da carreira delas, de como elas chegam a ser essas estrelas do gênero, né. É, então, sobre essa experiência da Julia Roberts, eu escrevi lá no blog, eu vou deixar o link pra quem quiser relembrar. Eu tenho as duas listas linkadas no Leatherboxed também. A Maggie Ryan não rolou escrever, mas a lista já serve também de watchlist pra quem quiser conferir, né, a carreira delas dentro do gênero do romance, né. E bom, aí, ano passado, a gente tinha prometido fazer uma viagem no tempo, dessa vez, né. Pra 1934, e cá estamos. Dessa vez, o foco não vai ser na atriz especificamente, né, porque a atriz do filme que a gente escolheu não ficou tão marcada como uma atriz apenas de comédias românticas, né. Ela tem outro tipo de diversidade, de carreira, e... Mas, enfim, marcou época também, né, e a gente resolveu falar sobre Aconteceu Naquela Noite, que é um filme dirigido pelo Frank Capra, que é simplesmente a comédia romântica que definiu tudo, né. Então, Rosana, tá pronta pra nossa viagem no tempo. A comédia romântica que inventou o gênero, né, gente. Pois é. E aí, um pouco de contextualização, né, porque 1934, que é o ano desse filme, tem duas coisas, né. Primeiro, é o próprio lançamento do filme, né. E segundo, é que foi esse ano que começou nos Estados Unidos o Código de Produção, que é o que se chama de Código Reis, né. Ele já existia mais ou menos ali desde 1930, mas foi em 1934 que ele realmente estabeleceu as regras, engrossou a censura e passou a ser utilizado de maneira generalizada, né. Então, dali pra frente, os filmes, eles não podiam abordar temas como violência, várias questões de sexualidade e tudo mais. Quer dizer, eles podiam, mas aí eles teriam dificuldade na distribuição e teriam uma bilheteria prejudicada, né. Então, assim, era uma autocensura porque foram os próprios estúdios que chegaram a esse modelo de censura, né. Mas que, de certa forma, mesmo que fosse uma autocensura, pra eles não valia a pena quebrar essas regras em virtude do sucesso comercial dos filmes, né. E aí, isso só vai mudar a partir do final dos anos 50 e até o decorrer dos anos 60, né. Que foi quando chegou ao fim. E aí, entrou esse sistema que a gente tem hoje, né, de classificação etária, né. Porque, enfim, se um filme é 16 anos, tudo não vai levar uma criança pra assistir, né. E era meio que isso que as pessoas faziam nessa época, né. Levavam as crianças pra ver filme de gangster e não sei o que lá. E aí, depois ficava o meu Deus, mas é muito violento, não pode um negócio desse. Aí, eles acharam mais fácil proibir do que lidar, né. Ah, só os americanos, né, gente. Olha que maravilha. É, e aí, isso aconteceu por causa, justamente, né, de pressão de grupos religiosos, pânico moral e tudo mais, né. E conhecemos, hoje em dia, esse tipo de situação, né. E aí, o que aconteceu naquela noite, ele pegou bem essa transição, né. Ele foi lançado mais ou menos uns dois ou três meses antes do Código Reis entrar em vigor definitivamente. Então, ele ainda pega algumas temáticas de sexualidade, por exemplo, que a gente vai mencionar, mas é tudo muito já delineado, porque a censura já existia, né. Não tava ainda definitiva, mas ela já existia. Então, ele é um filme que dá pra perceber que ele é bem dessa transição, de ainda abordar, mas já não da maneira tão transgressora como filmes anteriores tinham feito, né. Pra mim, é uma das minhas comédias românticas preferidas da vida, assim. E aí, eu queria saber de ti, Rosana, se tu também gosta dela, o que que tu acha do que aconteceu naquela noite? Então, eu gosto demais desse filme, tá. Mas, revendo agora, eu acho que o que eu mais gosto em comédia romântica talvez não esteja tanto aqui, né. Claro que eu não quero ser herédia no começo do programa, é um filme muito bom, tá bom, gente? Eu gosto bastante. Mas tem algumas coisas, assim, que eu sinto um pouco de falta, assim. Sei lá, não tem aquele encontro dramático do casal no final, por exemplo. Apesar de ter a cena correndo atrás do crush, né, que, tipo, não é exatamente isso, mas é meio isso, né, porque ele vai lá escrever a matéria pra pegar o dinheiro pra voltar e casar com ela, e daí ela não tá mais lá, e daí tem todos os desencontros e tal. Mas, eu, por exemplo, a cena a não ter o encontro deles no final me chateia um pouco, né. Tanto que a gente entende por causa da questão do Código do Rei também, mas, enfim, eu acho que poderia ter. Mas, então, eu fiquei pensando como tem um filme que vem um pouco depois, em 1940, e que talvez daí tá no meu top 5 de Hong Kongs da vida, que é o Jejum do Amor, do Hongs, ou His Girl Friday, o nome original, que eu amo muito, assim, demais. Nada contra o Kaique Gable, mas, gente, Cary Grant, pelo amor de Deus, na verdade, como um dos melhores lead-mails, assim, de cor de homônica da vida, né. Mas, enfim, eu gosto muito do filme, tá, gente? Não me venham me xingando na internet, por favor. Ai, não, mas eu vou ter que concordar contigo, o Jejum do Amor, eu acho uma comédia maravilhosa, e aí eu devo dizer que o Cary Grant deve ser, provavelmente, o meu homem ator preferido, sabe? Da história, assim, então, assim, eu acho ele uma das pessoas mais charmosas da história do cinema, então tem essa paixonite, assim, dele, sabe, que transparece no filme, que eu acho que a gente precisa ter numa comédia romântica, sabe? Você precisa se apaixonar pelo homem lá, ou pela mulher, entendeu? Você precisa se apaixonar por alguém ali, sabe? É, se cativar por um personagem. exatamente, assim, que a gente vai falar um pouco mais, mas aqui eu acho que é muito mais a cover, sabe? Pois é, e eu realmente acho que o Cary Grant, ele funciona muito bem em comédias românticas também, e eu acho ele charmoso demais, assim, e eu nem sei, mas assim, eu acho que mesmo tendo essa ressalva de que o Cary Grant é um protagonista muito melhor, vamos dizer, né? Eu acho que eu acabo gostando mais do Aconteceu naquela noite, não sei dizer, eu preciso rever Jejum de Amor, apesar que eu gosto muito também. Eu nem sei quando que eu vi pela primeira vez o Aconteceu naquela noite, o Leatherbox te disse que eu vi três vezes nos últimos nove anos, né? Então, assim, eu não tenho muito hábito de rever filmes, né? Então, acho que tá bom, assim, né? A cada três anos, assim, na média, né? Tá bastante, tá bastante. E pra falar a sinopse do filme, já que a gente já tá falando aí, né? Das situações que acontecem, é sobre essa protagonista que se chama Ellen, que é interpretada pela Claudette Colbert, ela é uma herdeira, ela é milionária, né? E ela se casou com outro milionário, muito conveniente, né? Gente rica. Gente rica só conhece gente rica, não conhece os tipos de gente. Exatamente. E só que foi um casamento escondido, né? E aí o pai dela deixa claro que ele é contra esse casamento, ele não gosta desse cara com quem ela casou, né? E ele fala que não vai deixar ela morar sobre o mesmo teto do marido, né? E aí eles estão num barco e ela vai lá e pula na água. E aí ela sai nadando pra fugir do pai dela e encontrar com o amado dela. Ela acha que é o amado dela, né? Enfim, é o amado desse momento dela, né? E aí o filme já começa mostrando que ela é essa moça voluntariosa, né? E essa coisa de que... Essa coisa do código reis mesmo, né? Do que pode e o que não pode falar nessa época, né? Porque o discurso do pai dela deixa claro que o casamento nunca foi consumado, né? Eles foram lá, casaram num civil, né? Aham. Que aí eles até falam que depois eles querem fazer a cerimônia pra fazer um casamento religioso. E aí mais pra frente ela fala com alguém que ela nunca ficou sozinha no mesmo cômodo com um homem sem ter outra pessoa de companhia, assim, né? Fazendo companhia pra ela. Ou seja, nunca teve intimidade nenhuma com o cara com quem ela casou, né? Ela disse depois que ela conheceu ele tipo num carro no trânsito. Uma coisa assim bem absurda, né? E isso vai ser importante, né? Mais pra frente porque ela vai passar a ter em algum momento esse tipo de intimidade com o personagem, né? Que é o do Cary Grant, né? O Peter. E aí eu queria saber o que que tu acha dessa primeira apresentação da personagem dela dessa situação do casamento dela, enfim. É, só um parênteses antes disso que eu revendo agora eu não lembrava que esse filme é basicamente um road movie, né, gente? Ele é basicamente um filme da estrada, né? E na verdade são três noites, tá? Aquelas insuportáveis. É, título errado, né? Tá errado. Ó, e aí eu vou fazer um parênteses do teu parênteses e dizer que eu só lembrava da parte da estrada não lembrava que tinha coisa fora da estrada e eu acho impressionante, assim eu adoro essa coisa de comédia romântica que é tipo a pessoa conhece e no segundo dia já quer casar com a outra, né? Nesse caso tá até bom, né? Três dias é bastante já, né? Já deu pra ter uma intimidade já, tá bom. Mas enfim respondendo essa pergunta eu gosto muito do personagem da Ellen eu gosto que de certa maneira ela foge um pouco do que foi se tornar usual das Hong Kongs depois, né? Da mulher jovem que tá esperando se apaixonar e tal e daí conhece um jovem blá 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 aquele tipo de coisa, né? O filme já começa com ela casada, né? Mas não tanto assim mas casada oficialmente, né? Como você explicou aí então eu gosto Apaixonada, né? Apaixonada e tal então eu gosto bastante como tanto aqui como no filme todo essa parte não tradicional por assim dizer de decisões características dos personagens que vai ter também por exemplo eu acho bastante na relação dela com o pai que eu vou falar um pouquinho mas ela é um personagem muito incrível, né? Pois é, o filme ele tem umas certas ousadias assim, né? Se a gente for pensar, né? Pensando assim em termos de contexto histórico né? Talvez pra quem assistiu hoje pela primeira vez não se impressione muito né? Mas sim Mas levando em conta a época, né? E ano passado no nosso programa sobre Harry e Sally a gente falou sobre uma tradição da comédia romântica que é o Meet Cute que é tipo não tem uma tradição seria tipo encontrar fofo sei lá assim, traduzindo bem errado né? E que é essa coisa dos personagens se conhecendo a primeira vez né? Se encontrando a primeira vez e isso é um clichê da comédia romântica como que esses personagens vêm a saber um do outro né? E não aconteceu naquela noite e eles conhecem lutando pelo último lugar num ônibus lotado Sim Que é maravilhoso, né? Essa coisa do perrengue né? Totalmente não romântica deles terem que se espremer ali no banco de trás do ônibus né? Do lado do banheiro né? O melhor lugar E aí claro né? Vai ter o momento da intimidade forçada que é o ônibus tá viajando de noite ela dorme e quando ela acordou ela tava dormindo com a cabeça no peito dele né? E aí essas coisas que vão empurrando romance né? Essas situações né? E aí ele que a gente já tá mencionando né? Que é o Peter né? Que é o personagem do Clark Gable é um jornalista então ele resolve sabendo que é essa situação da herdeira que fugiu de casa que é o escândalo do casamento e blá 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 resolve acompanhar pra conseguir uma matéria né? Então quando eu era criança quando eu vi E o Vento Levou e isso é uma coisa que eu sempre falo assim Clark Gable era um ator assim que eu sabia que era considerado um galã na época mas pelo E o Vento Levou eu nunca entendi esse apelo dele como galã e aí aqui nesse filme eu consegui achar ele charmoso aí a gente consegue entender como ele também construiu essa carreira como galã porque no E o Vento Levou realmente ele eu não sei eu não sei se é o personagem a forma como se posiciona em relação a Scarnet na narrativa mas eu não me convenço dele como galã e aqui pra mim ele funciona e aí eu queria saber se tu concorda comigo Então não Não Então daí que eu acho que tal talvez eu não ame tanto o filme como você apesar que eu gosto bastante como eu falei eu não consigo comprar tanto apelo do Gable aqui não que ele não seja bonito tá bom gente por favor mas aqui eu acho que é muito um daqueles casos dos dois protagonistas tem claramente um que brilha mais sabe que nesse caso é a Colbert aqui pra mim ela que tá apaixonante ela que chama toda atenção ela que centraliza o filme sabe e o Gable ele tá bem mas o filme pra mim é dela assim eu acho que não chega a ser tanto do casal assim nesse sentido então eu não concordo tanto assim com esse apelo do Gable aqui Ah mas aí eu concordo contigo eu acho que ela brilha muito mais do que ele eu só acho que ele ele tá charmoso nesse filme em outros filmes que eu vi dele eu não acho ele charmoso mas ela é muito mais interessante tanto a personagem quanto a forma como não sei é isso que tu falou é um brilho assim né a Ellen ela é uma personagem que ela atrai a gente né enfim eu concordo contigo nesse aspecto assim não quis dizer que ele roubava a cena no filme só que o charme dele funciona nesse filme e em outros filmes não assim pra mim é eu acho que ainda ele tá meio com aquela cara lá de meio de sempre assim aquele bigodinho dele de de um muito levão também né mas enfim um pouco mais jovem é um pouco mais jovem e o filme ele foi indicado a 5 Oscars ele foi indicado a melhor filme melhor direção melhor ator melhor atriz e melhor roteiro ou seja as 5 categorias principais né e levou tudo né é isso né e até hoje ele é o único filme que foi indicado só nessas categorias e ganhou tudo depois dele teve um estranho no ninho e silêncio dos inocentes que também ganharam nas mesmas categorias principais né filme direção ator atriz e roteiro mas eles tinham mais indicações né então é tipo rapá foi só ele mesmo e nesse ano aí a Claudette Coubert nem foi no Oscar porque ela achou que a Bette Davis ia ganhar por escravos do desejo e eu acho que sinceramente aqui entre nós que o meu voto seria pra Bette Davis porque esse filme escravos do desejo é simplesmente maravilhoso e a Bette tá assim devastadora assim mas enfim também te amo Claudette heresia total olha só e não dá pra falar que foi falta de Oscar na vida da Bette Davis né pelo amor de Deus não ela teve vários e bem eu queria falar que desde 34 só nenhuma atriz ganhou por comédia romântica o prêmio de melhor atriz novamente só ganhou quando um ano que ainda não existia esse termo é mentira tá gente eu tô brincando aqui senão eu vi alguém falar no internet pra mim que tá errado mas é que eu fico com muita raiva que esse tipo de atuação ainda não é reconhecido novamente sabe esse tipo de atriz fazendo esse papel como a gente já falou inclusive no programa sobre a Maggie Ryan mas teve outras premiações a Audrey Hepburn ganhou por Home on Holiday a Danny Keaton ganhou por Annie Hall enfim teve alguns prêmios por comédia romântica pra atrizes mas a última você sabe qual foi a última indicação por uma atriz por uma personagem comédia romântica eu fui pesquisar isso foi a Renée por Bridget Jones em 2001 que foi o ano que a e não foi ninguém aqui falar pra mim que o lado bom da vida é comédia romântica tá sujeito a paulada porque não é é drama romântico tá bom pelo amor de Deus a última atriz que foi indicada por uma comédia romântica foi a protagonista tá gente foi a Renée fazem mais de 20 anos é isso por isso que está querendo deixar claramente a ignoração que isso não acontece mais e temos um programa sobre Bridget Jones fazendo gancho sobre a trilogia maravilhoso maravilhoso tem um aspecto que eu acho importante a gente falar de porque que a gente falou que esse filme mudou tudo né na abertura né que é porque já existiam comédias românticas antes né tem várias inclusive anteriores ao acontecer naquela noite que eu amo né Lubit tinha várias enfim né mas esse é o primeiro filme que ele é considerado o primeiro filme do subgênero screwball comedy que em português é comédia maluca que é um subgênero da comédia romântica né e que aí se diz que começou em 34 por causa desse filme e elas reinaram até mais ou menos 45 em Hollywood mas até hoje né tem filmes sendo feitos inspirados pelas comédias malucas né eu adoro esse nome comédia maluca que não tem nada a ver com nada né sim e a comédia maluca ela tem algumas características específicas dentro da comédia romântica né primeiro que o foco tá mais na comédia do que no romance em si né então muitas vezes tem essa coisa do humor físico que tá colocado ali enfim as pessoas falam super rápido nos filmes dessa época mesmo a gente consegue perceber isso bastante bem né muitas delas elas abordam conflitos de classe então geralmente são pessoas que não pertencem à mesma classe e na maioria das vezes as mulheres são mais ricas que curioso e elas tem muito foco no que se costumava chamar antigamente de guerra dos sexos teve até uma novela no Brasil que era com esse nome que eram essas divergências sobre comportamentos quando se trata de gênero de masculinidade de feminilidade e tudo mais e aí muitas vezes também falava sobre mulheres de carreira as situações que isso criava o estereótipo também que existe até hoje da mulher antirromântica porque quer se dedicar à carreira esse tipo de coisa e aí pensando nessas características talvez só essa última das mulheres de carreira não estejam presentes aqui no Aconteceu Naquela Noite embora as divergências em relação a gênero também estejam presentes e outra característica é o tropo do Inimigos Amantes que é aquele estranhamento inicial que aí é o que depois vai fazer com que um vai se interessando pelo outro e esse eu sei Rosana que tu gosta porque a gente falou sobre isso no Bridgerton né eu amo muito eu amo demais esse tropo gente que tem o Harry Sally também nossa só filmes perfeitos também gente começa a galera tretando e claro a gente vai ver isso se repetir diversas vezes nas comédias românticas depois né e o que eu tava refletindo agora que é tipo é uma maneira claro exacerbada de mostrar como a gente não tem como conhecer uma pessoa à primeira vista né tipo você conhecer de você entender uma pessoa mais é muito mais intimidade então claro que tipo pessoa que você pode achar certas coisas estranhas ou esquisitas e não se dar bem no começo uma vez que você tem um pouco de intimidade pode crescer essa relação né três dias depois pode casar pode casar Isabel enfim eu gosto e é muito bom muito muito bom é e Harry Sally né é bem essa coisa né e aí a gente falou até no nosso programa do ano passado né como que a Nora Ephron sempre faz essas referências ao cinema clássico né então é total filhote dessas comédias malucas né e aí eu tava lembrando também que até o Cidade Perdida da Sandra Bullock né esse ano tem esses elementos de guerra dos sexos de conflito de classe né que ela considera o personagem do gente esqueci o nome dele como é que é o nome dele é o Taiton Shannon Taiton é ela considera ele menos cultivado menos inteligente e tal né tem uma questão ela é escritora como se fosse mais intelectual que ele né aí o conflito de classe se na verdade se expressa nesse acesso ao conhecimento né e vários conflitos questão de estereótipos de gênero e tal e a coisa do de inimigos amantes só que é um romance com aventura né e aí essa é outra característica das comédias malucas que elas muitas vezes são também misturadas com outros gêneros então mesmo ali nos anos 30 pros anos 40 tem filme de comédia maluca que é de detetive de gangster de tribunal e tudo mais assim então é normal ter essas essas misturas de gêneros né e nessa questão de classe eu acho que é interessante que a Ellen ela vai se apaixonando pelo Peter conforme ela vai se apaixonando muitas aspas pelas coisas do povo né que são as coisas que ela não conhece pelo tipo de vida que ela leva né e aí ele de certa forma é um representante desse homem do povo né de novo muitas aspas né porque eles vão ali viajando de ônibus né estão ali no busão vários dias é aquele confinamento com um monte de gente e tal e aí ela vai convivendo com os passageiros os passageiros são pessoas comuns né e aí eles cantam e aí ela convive com os causos e aí vão acontecendo as situações e a gente percebe como ela vai ficando feliz com as coisas normais né assim entre aspas que até quando eles pernoitam a primeira vez num albergue ele diz que ele só tinha dinheiro pra comprar um muffin era um não era um donut e um ovo pra cada um e aí ele tipo fica esperando ela reclamar que é pouca comida alguma coisa assim ela não tá ótimo tipo ela tá achando maravilhoso aquilo ali né essa experiência de não ter a fartura de tá no meio das pessoas e tal então meio que o processo de ela se apaixonar por ele é o processo de ela ir se acostumando com a vida comum né e apesar disso né o filme ele tem uma crítica que tá posta ali né claro que é uma comédia e tal então não vai ser super aprofundada mas ele não idealiza a pobreza por onde ela passa né então tem até uma cena que tem a mãe de um menino que tá ali no ônibus que desmaia de fome né e aí mostra como é que ia ter o dinheiro contado porque o país ainda tá passando pelo estrago ali da grande depressão né o pós grande depressão né e ainda assim eles conseguem de alguma forma fazer uma comédia com isso né porque tem uma cena ótima que é ela tentando dar o dinheiro dele pro menino pra ele e a mãe dele comerem e ele tentando pegar o dinheiro de volta né sim falando um pouco dessa questão de classe também outro problema desse filme é que ele coloca a gente na situação de gostar de milionário é que é o problema mas eu gosto demais do personagem do pai da Ellen e também da relação deles dois né eles não tem aquela moral tão comum da época né tipo do pai querer que a filha casa encontra o rica se é isso né ele quer que ela seja feliz quer que ela fique com o homem que tá apaixonada né isso também falando mais das cenas que a gente vê tipo além da cena do começo que eles tretam né daí vai ser as cenas finais depois que eles se encontram né então ele acaba até fazendo esse papel que eu acho que muitas vezes em comérdias românticas é a amiga que faz né de ouvir a pessoa de aconselhar e tal nessa conversa inclusive ela fala que antes do casamento né com o outro rica lá no casamento do religioso que ela se jogou nos braços do Clark Gable e você tipo nem vê uma reação de pai que seria comum assim meu Deus como você fez isso não sei o que não ele fica assim lá batutando assim o que que eu posso fazer pra tipo juntar eles dois porque minha filha claramente não tá feliz com esse cara né e mesmo na hora que ele tá levando ela pra altar né que tipo ele fala meu ela explica ela é toda mal entendida em relação ao dinheiro lá ele fala você pode fugir tem o carro lá não sei aonde tipo ele nem se importa que é uma coisa que ela tá se importando é a questão do escândalo dela nossa vai ser uma vergonha fazer isso agora e tal enfim eu gosto muito dessa relação dos dois acho que é muito bem construído no filme e uma outra cena que você comentou brevemente aqui que eu acho que vale citar é a cena do The Man On The Fly que é a música que é a música que eles cantam ali no ônibus que o pessoal canta junto e é uma delícia essa música eu acho que é bem no começo da relação de cumplicidade dos dois então você já vai vendo esse crescer da relação e tal enfim eu acho muito muito bonita essa cena é muito legal e realmente o pai dela é um personagem ótimo e sobre essa convivência deles na viagem eu também acho ótimas as cenas que são talvez as mais lembradas assim no filme que é aqueles momentos em que eles vão pernoitar e aí eles precisam dividir o quarto da pousada e aí tem que colocar o varal lá entre as duas camas pra pendurar uma coberta sim pra montar a muralha de Jericó o que é tipo uma coisa tá tudo bem pra eles se trocarem mas tipo pra eles dormirem que diferença faz não faz diferença eles estão já em outra cama não é como se eles estivessem na mesma cama não faz sentido algum pois é e aí pra eles se trocarem também dá pra ver que tem tipo um quartinho ali outra coisa ou de ovo tem uma cena que não faz sentido assim mas é aquela coisa assim só pra né as padrões de moral da época pra manter um decoro ali né pra dizer né já estão dormindo juntos gente né quer dizer no mesmo quarto né mas vai nessa linha né de insinuar as situações e não mostrar por causa da censura da época né e eu acho divertidíssima a forma como eles lidam com isso até porque esse era realmente um dos aspectos que era proibido né que era proibido mostrar casais dormindo na mesma cama mesmo casados por isso que era tão comum a gente ver em filmes antigos e seriados antigos as pessoas casadas com duas camas solteiro no quarto né isso era uma questão da censura mesmo tipo não podia dizer que as pessoas dormiam junto pelo amor de Deus e aí enfim e aí era uma maneira de lidar com isso de dizer que eles estavam lidando com isso dentro da situação do filme né e a gente tem que dizer que tem umas coisas assim no filme que são testemunhas da época que ele foi feito assim né então essa coisa de ele sempre fuma na cama né nossa sim aí eu já fico pensando meu Deus essa roupa de cama aí gente mas quem fuma fuma na cama não vem com essa que não fuma na cama gente eu fiquei pensando mais no lugar fechado assim ah é também tipo na pousada num lugar assim isso não rola não é possível mas e aí tem outra cena que ele tá carregando ela tipo coloca ela em cima do ombro dele né pra eles atravessarem um rio e aí ele vai lá e dá um tapa na bunda dela sim e ele também fala pro pai dela que pra corrigir ela só se ela apanhasse todo dia umas coisas assim né maravilhosas só que não enfim e eu acho que são situações eu até tava comentando outro dia que uns anos atrás eu compartilhei no facebook quando ainda existia facebook aquela né um vídeo que era um compilado de cenas de filmes desse período década de 30 década de 40 que normalizavam o gesto de bater na mulher como algo do relacionamento mesmo como algo que fosse o bem querer e o cuidado e o vídeo mostrava várias mulheres de forma caricata e cômica ganhando tapas na bunda mesmo e aí terminava com uma menina vendo o pai com a mãe dela no colo de barriga pra baixo né dando tapas na bunda assim e dizendo ah é porque o papai ama a mamãe não sei o que lá e tipo os filmes dessa época super normalizavam os tapas como corretivos pra mulheres assim então isso é bem do zeitgeist né não é passar pano é só dizer que realmente vários filmes incluíam esse tipo de cena né então isso se perde um pouco no contexto da época né mas por outro lado tem uma cena que eu acho engraçada até que lida com essa questão da violência né doméstica e é de maneira crítica nesse caso né que eles encenam uma briga de casal pra fugir dos detetives do pai dela que tão procurando ela né e aí ele fica gritando com ela e ela fica sentada chorando ele em pé né e o dono da estalagem fala pros detetives tá vendo um casal normal né tipo é isso nossa eu pensei muito isso nessa cena assim porque ao mesmo tempo que eu acho que o filme ele não apesar dele ter essas situações que você já citou ele não propaga tanto essa relação hetero bizarra eu acho assim porque eu acho que por exemplo tem uma hora que ele grita com ela ele vai e pede desculpa sabe não é tudo que é normalizado também sabe então claro que não é perfeito né mas eu acho que tem muita coisa que passaria assim como normal entre muitas aspas nessa época e o filme não acentua tanto ao mesmo tempo que ele tem sim tipo essa ideia de casal normal é o casal brigando no meio da estalagem na frente de todo mundo né mas aí apresentado como piada assim né tipo ó isso aí é um casal normal casal normal né uma outra coisa que eu queria trazer aqui da Colbert é esse corte de cabelo perfeito dela né gente no filme meu Deus do céu eu quero isso pra mim eu quero pegar uma foto e levar pro cabeleireiro toda vez que eu eu fico meu Deus cabelo perfeito pode a sua módica sempre proporciona as melhores referências de corte de cabelo não sei se vocês sabem tem a Sheila McLean e Se Meu Apartamento Palácio que tá que é um dos melhores cortes de cabelo também do mundo ou mesmo a Julia Roberts lá no casamento do meu melhor amigo que ela tá no auge do volume ali que maravilhosa também ó ótimo e falar na Claudete Coubert né como nos programas anteriores a gente também falou um pouquinho sobre as atrizes e as carreiras dela acho que vale a gente mencionar alguma coisa assim dela pra além do filme né e o nome dela já diz né Claudete Claudete né que ela é francesa na verdade ela nasceu na França mas ela foi criada em Nova York né Coubert é sobrenome artístico não é o sobrenome de família dela e eu acho curioso que ela já tinha 32 anos quando ela fez aconteceu naquela noite então eu acho massa assim pensar que é uma mulher de mais de 30 anos fazendo aí essa protagonista de romance e tal né e aí pra mostrar que a gente tá em 2022 querendo coisas que já existiram em Hollywood né teve um momento que isso acontecia às vezes pois é e aí é isso né onde estão os romances né com as galeras com mais de 30 anos né porque a Sandra Bullock a gente falou ali do filme dela desse ano e ela tem 57 anos agora mas convenhamos que é uma exceção né assim sim sim total onde estão cadê cadê e ela a Claudete Colbert ela teve mais duas indicações ao Oscar a primeira foi mundos íntimos logo no ano seguinte né do aconteceu naquela noite que eu não vi não sei do que se trata e aí ela fez o desde que partiste em 45 que cara esse filme eu acho bizarro assim ele é um filme que tem atuações boas e enfim é gente talentosa uma fotografia bonita os personagens são simpáticos sabe mas é uma história de uma mulher uma mãe de duas filhas né que é a própria Claudete e que o marido dela foi para a segunda guerra e aí é tipo uma propaganda de guerra sabe é aquelas coisas assim de pedir para as mulheres ficarem segurando as pontas enquanto os caras não estão em casa e tal ela tá bem no filme sabe mas é é muita propaganda não tem condições propaganda militar estadunidense assim e ela fez imitação da vida de 34 que é o original né que depois vai ter o remake do Douglas Sir que nos anos 50 o remake é bom o de 34 dela eu não gosto eu acho um filme meio racista ele tenta ser progressista para a época óbvio que existe todo um contexto né mas sob os olhos contemporâneos a tentativa de progressismo não é o suficiente para deixar de ser racista sabe são tipo duas mulheres que tem filhas que elas precisam criar uma é branca e a outra é negra e no caso a branca é a Claudete Cobert e a mulher negra ela tem uma receita de panquecas e aí a mulher branca ela resolve que elas podem fazer uma uma marca de vender panquecas e aí tipo elas fazem uma sociedade que tipo a receita é da mulher negra e ela fica rica com sabe tipo eu fico gente não é possível isso não mas enfim e aí eu queria saber se tu viu algum outro filme dela se teria algum preferido tirando o aconteceu naquela noite então não vi não faço contribuir com essa discussão eu só assisti esse mesmo o que é um erro né porque eu claramente considero ela uma das melhores coisas do filme né mas esse daí que você passou a sinopse aí eu fiquei um pouco assustada agora mas mas os outros eu quero ver ainda quero ver ela é muito boa né gente ela é ótima não e ela tem filmes bons né então a minha recomendação de outro filme pra além do aconteceu naquela noite é a oitava esposa do Barbazul que é de 38 que é uma comédia romântica do Lubit né e aí ela se apaixona por um cara rico que é o Gary Cooper que é maravilhoso também e ela descobre que ele foi casado sete vezes antes dela básico assim quem nunca né uma coisa meio Bergman assim né gente foi muito divertido esse filme eu vi esse ano ainda tava no Belas Artes e aí eu fui olhar agora e ele já saiu uma pena mas esses filmes dela não são tão fáceis de achar porque eu acho que ela é uma estrela dessa época que não permaneceu tão famosa depois desse momento como outras né então tu mencionou ali claro que é posterior mas a Audrey Hepburn enfim mas a própria Catherine Hepburn que é contemporânea e a Joan Crawford e a Greta Garbo a Bette Davis e essas outras atrizes eu acho que se mantiveram muito mais faladas hoje do que a Claudette Colbert então é um pouco difícil de encontrar esses outros filmes dela do passado né é a Audrey principalmente ela teve um hype dela depois meio nos anos 2000 assim né que você achava tipo caixa de DVD dela umas coisas assim que não é difícil né atriz dessa época ter essa projeção hoje em dia né é a Audrey acaba sendo muito um símbolo visual né por causa de uma questão estética né do apelo fashion que ela tem né e aí as vezes as pessoas entendem ela mais como um ícone da moda mesmo do que como uma atriz e aí isso acaba tendo um apelo extra né pro público e aí chegando ao fim do filme né depois disso que tu mencionou do pai dela ter conversado com ela pra ela escolher o cara que ela realmente gostava e blá 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 e tem todos aqueles clichês dos desencontros que só acontecem porque eles não se comunicam né que já vem no relacionamento sendo alunos com a mulica desde 1934 exatamente e daí a galera tá não normal normal people não sei o que tá vendo sempre foi assim sempre foi assim na história da humanidade e ela acha que ele foi embora pra ganhar o dinheiro com a história dela com a matéria que ele ia escrever ele acha que ela foi embora pra ficar com o marido rico que ela já tava casada né e aí 3 minutos de conversa resolveriam mas aí não teria filme né o final não ia ser tão dramático pois é e aí quem manjou essa situação toda foi o pai dela como tu falou né que é o jeito do filme dizer que mesmo na grande depressão milionário também é gente e aí o desfecho que eu acho maravilhoso spoiler pra quem não vê o filme recomendo ver o filme né porque vale a pena nesse momento que estamos gravando em junho de 2022 o filme tá na HBO Max disponível em streaming né mas o desfecho é eles compram o trombone de brinquedo pra derrubar as muralhas de Jericó a muralha de Jericó gente sim entendedores entenderão acho que é o final perfeito pra piada que rolou o filme todo né que é adequada a censura da época e a gente entende o que que tá acontecendo né rola a consumação do ato gente é isso e é muito bom né é um desfecho muito bom sim demais então é isso gente aconteceu naquela noite um clássico absoluto que rapou o Oscar naquele ano que consagrou a Claudete Colbert que já era uma estrela né mas enfim sim que inventou um novo subgênero do romance então apenas um filme espetacular que deve ser lembrado mesmo e aí a gente sempre termina nosso programa fazendo a promessa de qual vai ser o nosso especial de dia dos namorados do ano que vem né Rosana vou propor aqui ao vivo oh meu Deus vamos continuar a nossa viagem no tempo ano que vem porque eu acabei de lembrar de uma coisa tinha mais uma característica das comédias malucas que eu não mencionei no nosso programa agora e que não aparece no aconteceu naquela noite que é histórias de recasamento casais que se divorciam se reconciliam e casam de novo e aí nossa sim e aí eu vou propor da gente fazer ano que vem sobre o maravilhoso nupcias de escândalo Cary Grant bora Cary Grant não sim por favor melhor homem e Catherine Hepburn melhor mulher né então exato exato então ano que vem a gente vai seguir a nossa viagem no tempo com as comédias românticas pra falar sobre nupcias de escândalo andando ali de 1934 até 1940 veja só pouquinho pouquinho só isso gente então só reforçando o que a gente já falou o filme tá no TVO Max então vamos prestigiar prestigiar os filmes antigos que estão no TVO Max que tem várias coisas dessa época tem várias coisas do Hawks enfim o catálogo dele tá bem legal então dá pra assistir aí quem ainda não viu ou quer ver de novo dá pra assistir aí no Max patrocina nós patrocina nós em TVO e você pode acompanhar o Feito Por Elas nas nossas redes sociais nós temos Twitter Instagram Facebook e Leatherbox é só procurar por Feito Por Elas avalia a gente no Apple Podcasts no Spotify ou em qualquer aplicativo da sua preferência pra ouvir podcasts todos os filmes os links as coisas que nós mencionamos aqui ao longo do programa vão ficar listados no post lá no nosso site pra você poder conferir e além do site e do feed os programas também estão disponíveis em todas as plataformas de podcasts e aplicativos e também no YouTube lembrando que nós temos um grupo de Telegram onde diariamente rolam conversas frenéticas né e que é conhecido como o melhor lugar da internet o link também fica na postagem pra quem quiser entrar e participar mande comentários pelo nosso e-mail contato arroba feito por elas ponto com ponto BR ou no nosso site feito por elas ponto com ponto BR o nosso próximo programa vai ser sobre o incrível seriado Crazy Ex-Girlfriend que tá lá na Netflix então começa a variatura agora pra ouvir o programa e obrigada pela audiência gente e até o próximo programa tchau tchau e bom gente vocês perceberam que eu voltei oh meu Deus tem alguém me ligando eita parei aqui desculpa bom gente eu agora fico desanimada pô quem que vai ligar mano quem liga 2022 quem que liga pras pessoas pelo amor de Deus velho é spam só pode ser spam não é spam total nossa eu odeio isso e uma outra coisa que eu diria se tá falando da Colbert deita oh meu Deus oh aguinha aguinha o que aconteceu aqui gente não fumem não fumem jovem sobre o maravilhoso Nupcias de Escândalo qual que é Fê nossa que anticlimático nossa desculpa não tudo bem Nupcias de Escândalo é o Philadelphia Story com a Katyn Heffman Cary Grant e Rosana ai gente eu não sei o nome do filme Nupcias de Escândalo é o Philadelphia Story tá tá bom gente eu só esqueci de dizer tá calma stop